E aí, Dudu Mara, aqui pra mais um vídeo. Estamos iniciando o episódio 48 da nossa série de Family Simulator 2013, aonde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso, e nesse episódio estaremos vendendo silage. Sim, o pessoal comentou no vídeo passado lá que eu poderia estar vendendo a silage. Pera aí, eu tô iniciando aqui um corte de grama, mas eu não tinha ligado a cortadeira aqui, então agora sim. Então o pessoal comentou lá que eu podia estar vendendo essa silage. Então estaremos vendendo silage, vendendo pelo menos uma parte dessa silage que eu tenho estocado, porque quem viu a episódio passado sabe que eu tenho muita silage, mas muita silage mesmo, já não tendo mais espaço pra estocar, acho que tá errado, eu posso cortar a grama um pouco mais pra cá. Eu já não tenho mais espaço aonde estocar a silage, eu tenho mais uma lavoura lá pra colher, tá totalmente enquecido o milho lá, eu preciso tá fazendo silage, só que eu não tenho mais espaço mesmo pra estar estocando essa silage, por isso que eu vou estar vendendo um pouco. Eu preciso vender, eu não tenho nem carretinha a mais, eu não tenho mais nada, tá tudo se... Pera aí, eu tenho que botar na velocidade 2 aqui. Está tudo lotado de... Está tudo lotado de silage, tudo que eu tenho pra armazenar está lotado de silage, então eu preciso estar vendendo isso urgentemente, eu espero que a silage pague bem, porque pagando bem vai valer muito a pena, porque a produção da silage é muito absurda, quando se coloca o fertilizante feito pelas vacas, o fertilizante líquido das vacas lá na lavoura de silage, a produção fica muito alta, fica muito alta mesmo, aumenta muito a produção da silage, então vale muito a pena estar usando o fertilizante líquido pra estar fertilizando a lavoura, que ajuda bastante. Eu só vou cortar essa grama aqui, que agora é mega rápido, que está cortando com essa cortadeira aqui, bem grandona, olha o tamanho disso aqui, para cortar a grama é ligeirinho, antes eu demorava bastante tempo, indo e voltando para cortar essa grama aqui, agora em alguns minutos, poucos minutos eu corto toda a grama aqui, só que deu uma falhada, que eu passei acima da velocidade 2, então vamos cortar de novo. Mas é bem rapidinho mesmo, está rendendo bastante o serviço, agora cortando a grama com isso aqui, apesar que é a primeira vez que eu estou utilizando esse equipamento. Eu nem ia cortar a grama agora, mas como eu estava passando aqui, eu vi essa grama totalmente crescida já, eu resolvi já estar cortando, daqui a pouco eu já viro essa grama, já faço o enleiramento e já faço os fenos, que eu tenho pouca quantidade de feno em grama, então é melhor eu estar fazendo mais fenos. Então é rapidinho, acho que já vai finalizar agora. Isso mesmo, o tamanho da cortadeira aqui é muito grande mesmo, olha só, deu umas 4 passadas e concluiu o corte de grama. Mas ficou umas falhas no meio ali, mas não tem problema. Então eu vou passar de novo aqui, digamos que está tudo cortado, só ficou umas pequenas falhas aí, mas está aí, tudo cortado praticamente. Então vale muito a pena estar usando essa cortadeira de grama aqui. Aí beleza, está cortada a grama, só ficou uma pequena falha ali, mas não tem problema. Vou estar fechando o equipamento e vamos estar deixando aqui mesmo. Não, vou colocar aqui para o outro lado. Vamos estar estacionado o equipamento aqui mesmo. Eu nem estou colocando lá no galpão, porque eu preciso toda hora estar usando esses equipamentos aqui, então eu estou deixando aqui mesmo. Até estou pensando em colocar um galpão por aqui. Talvez eu coloque um galpão só para guardar os equipamentos aqui mesmo, para eu não ter o trabalho de ter que estar levando o equipamento toda hora lá para a fazenda, lá para o galpão. Olha, deu uma pequena lagada o meu jogo aqui, mas tudo bem. Então vamos estar indo agora lá, estar pegando as carretinhas. Eu tenho duas carretinhas lotadas de silage. Vamos estar pegando essas duas carretinhas e vamos estar levando lá para vender, porque a princípio eu vou estar vendendo primeiro as carretinhas, porque eu preciso mais das carretinhas. Claro, eu preciso das carretinhas para tudo, para cevada, para trigo, para qualquer coisa. Eu estou precisando das carretinhas, então eu vou estar vendendo para estar desabastecendo elas primeiro. Depois eu começo a vender os containers, até porque os containers é um pouco mais difícil de estar vendendo, porque tem que levar aquela máquina de empilhar containers junto. Eu preciso estar levando aquela máquina junto. E vocês estão ligados que aquela máquina é meia bugada, tipo muito bugada aquela máquina. Eu tentei já várias vezes estar colocando ela em cima de plataforma, mas ela buga, ela não sobe em plataforma nenhuma. E quando sobe em alguma plataforma, ela acaba bugando muito. Então realmente não tem como estar utilizando, como estar transportando aquela máquina em plataforma. É necessário estar indo com ela andando mesmo, que acaba sendo um pouco demorado demais, né? Bastante demorado, porque está andando com aquela máquina bastante lenta. Então acaba sendo um pouco mais complicado esse negócio aí de estar transportando em containers. E até porque eu nem estou mais afim de comprar container, porque é 8 mil cada container. Na verdade eu vou comprar mais uns, mas eu não comprei mais agora para terminar de estocar essa silagem que eu tenho, porque é 8 mil cada container. Então também não vale muito a pena estar gastando 8 mil. A máquina que eu estava falando é essa aqui. Tipo, essa máquina é muito boa, porém não tem plataforma nenhuma que ela suba em cima certinho. Tipo, eu já testei muito a plataforma e ela não fica certa em cima da plataforma. Ela começa a bugar, ela começa a sair. Sério, é uma loucura. É uma loucura aquela máquina em cima da plataforma. Então eu decidi que eu vou ter que ir com ela andando, claro, não vai dar para colocar em cima de uma plataforma. E para começar vamos estar pegando essas duas carretinhas aqui. Eu não sei exatamente onde é que fica. Já encontrei aqui no mapa onde é que fica. Fica aqui nessa região. Então aqui dá para estar tanto vendendo a silagem como também estocando. É possível estar estocando essa silagem lá. Eu só tenho que me orientar para onde eu devo ir. Eu devo ir para a área. É, agora eu não sei exatamente para qual lado do mapa eu devo ir, porque não tem os números do mapa aqui. Bem que os caras podiam ter colocado os números aqui, aí eu ia pelo minimapa. Mas como é que eu vou fazer para me orientar agora? Pois é, como é que eu vou fazer para chegar lá agora? Eu não faço a mínima ideia para qual lado eu devo ir. Ah tá, isso aqui é a loja. Isso aqui é a loja. Então a gente deve ir para cá. Isso, vamos em direção à loja. Então é isso aí, vamos em direção à loja. Vamos indo, né? Não tem como se orientar muito bem, mas vamos em direção à loja mesmo. Então vamos lá, o trator aqui anda bem. Então a gente ligeirinho vai lá, vamos pulando morro aí, vamos por cima de morro mesmo, porque com o trator bom desses aqui, oita, com o trator bom desses aqui, não é necessário estar andando por estrada. A gente vai pulando morro, vamos direto mesmo, vamos reto, sem estar fazendo curva e estrada. Tá, só aqui não vale a pena. Eu não vou estar pulando esse morro aqui, porque não vale a pena eu estar pulando esse pequeno morro. Tá, então isso aqui é a loja. Deve ser para cá. Vamos lá, eu não sei exatamente se é para cá, mas eu vou estar indo, eu espero que eu esteja indo certo. É, deve ser para cá. Acho que vamos descer aqui, vamos descer aqui, no meio da cidade, uma pequena cidade que tem aqui, um pequeno bairro, né? Essas casas estilo italiana, se não me engano é italiana, o estilo dessas casas aqui. Tá, deve ser por aqui. Deixa eu dar mais uma olhada no mapa. Tá, no mapa não marca nem onde eu estou também. Sim, deve ser. Eu acho que estamos chegando já. Acho que é para cá. Não? Não. Tomemos um pouco mais aqui para baixo. Isso, tá aqui as duas lavouras grandes. Tá lá, ó. Exatamente, achamos. Nem foi tão difícil. Então, estamos chegando aqui no local, que é possível estar armazenando a silagem aqui também. Se você não quiser vender a silagem, você pode estar vindo aqui e armazenar a silagem nesse local. Mas eu vou estar vendendo, porque eu nem preciso tanta silagem, né? Minha produção de silagem é bastante grande, então não é necessário eu ter tanta silagem assim. Tô aqui. E aí, passa aqui ou não passa? E aí, e aí? Não vai dar para passar aqui? Vou buzinar aqui. Aí, ó. Abriu o automático. Que maravilha. Então tá aqui, ó. Esse negócio aqui é possível estar armazenando a silagem aqui. Cabe muita silagem, ó. Dá para estar despejando aqui, porque olha o tamanho desse negócio. O que eu tenho na fazenda lá é bem pequeno. E aqui tem muito, muito mesmo espaço para estar armazenando a silagem. São quatro. Um, dois, três. São quatro. Exatamente, são quatro aí para estar armazenando a silagem e para estar vendendo. É. Eu não sei onde é que é para vender. Peraí que eu vou procurar. Acho que é para o outro lado ali. É. Eita! Ula! Que isso? Ah, calma aí. Bati na cerca, a cerca empurrou o trator. Legal. Ó, tem um negócio de pesagem aqui. Olha só que legal. Tem uma balança aqui para o trator. Ali, ó. Achei. Beleza, é aqui mesmo. Onde é que vende, ó. Será que a gente chegando aqui do lado já dá para vender? Não, aparentemente não deu. Como é que é? Não aceita? O quê? Como é que é? Não aceita? Deu uma mensagem dele que não aceita. Como não aceita? Será que eu tenho que colocar de ré? Eu não acredito. Tá. Pelo que o pessoal comentou no vídeo passado, o jeito de vender era assim mesmo. Eu chegava aqui, encostava de lado, de ré aqui e vendia. Tá. Agora eu não sei exatamente por que que não está dando para vender. Está dizendo que não aceita. Como não aceita? Ah, shift is not, I say to wear. Eu leio o inglês perfeitamente. Eu não faço a mínima ideia do que está escrito ali. Eu só sei que accept deve ser aceito. Note é no. Ah, não aceito. Não sei por que. Então o que eu vou fazer é estar mencionando essa silagem aqui mesmo. Porque isso eu sei que dá para mencionar. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou estar mencionando aqui mesmo. Deixem nos comentários como que faz para estar vendendo. Porque realmente eu não sei. Ou eu vou tentar de outra maneira. Pera aí, eu vou despejar um aqui. Eu vou despejar só uma carretinha. Olha só, aqui tem muito espaço. Será que eu pago alguma coisa para estar despejando aqui? Só o que falta é os caras me cobrar um aluguel para eu estar despejando a minha silagem aqui. Eu acho que não. Tá, eu vou estar soltando essa carretinha. Vamos tentar estacionar de ré ali. Vamos ver se... Ah, eu soltei a primeira. Que era para soltar a segunda, eu soltei a primeira. Tá, então vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar tentando estacionar de ré. Apesar que vai ser difícil. Porque esse engate aqui, o chamado engate dolly. Ele acaba virando junto com o trator. É meio complicado andar de ré com esse reboque aqui. Mas vamos tentar. Mas eu pegar... Apesar que de ré não dá também. Olha, eu não faço a mínima ideia como é que faz para despejar a silagem aqui. É, eu acho que não dá para despejar a silagem. Vamos dar uma explorada nesse local. Vamos dar uma olhada aqui. Eu nunca tinha vindo aqui. O que é esses tanques? Também não faço a mínima ideia. Tem um peguei no canteiro. Olha só que bonito. Umas flores plantadas aqui. As casinhas. É, não tem muita coisa interessante. Vamos ver se não tem a ferradura por aqui. Tá, legal. Tem o que? Isso é a igreja? Ah, igreja. Não, não é a igreja. É um... Sei lá. Parece uma igreja esse negócio. Mas deve ser um negócio de luz mesmo. Tá, então não tem nada para estar olhando por aqui. Que eu pensei que fosse ali que vendesse. Então, deixem nos comentários o que eu fiz de errado aí. Quem sabe o que eu fiz de errado aí. Porque eu não faço a mínima ideia do que eu errei. Ou se não é possível vender mesmo. Deixa eu subir. Dá para subir? É legal que os caras fazem escada, mas não dá para subir escada, né? O nosso fazendeiro aqui. Nós não temos habilidade de estar... Olha o que tem ali em cima. Deixa eu subir. Olha só o que tem ali em cima. Tá, não dá para subir aqui. Tem uma cadeira lá em cima. Quem que colocou uma cadeira em cima da casa? Sério. É um funcionário muito... Que não tem nada para fazer, tá ligado? O cara pegou a cadeira. Duas cadeiras. Colocaram lá em cima. Tipo, o funcionário, certo, não estava o patrão aqui para ver ele trabalhar. Ele pegou e botou as duas cadeiras lá para cima. Olha só que maneiro. Isso está subindo aqui também? Não, não consegui subir. Mas beleza. Então vamos estar voltando lá para a fazenda. Não consegui vender a silagem. Eu pensei que era assim que vendia. Porque, segundo o que o pessoal comentou, era dessa maneira. Então, não sei por que não deu para vender, mas tudo bem. Vamos estar pelo menos estocando a silagem aqui. Porque daí, pelo menos, já libera o repoque, né? Já fica livre a caretinha. Opa, deu uma pequena rampada. E vamos estar colocando aqui também. É, eu posso colocar toda a silagem que eu tenho na fazenda nesses locais aqui que não vai encher. Tipo, tem muito espaço aqui para estar colocando. Ah, não descarregou todo. Eu saí da área de descarregamento. Deixa eu voltar um pouco. Tá, beleza. Então, está toda descarregada a silagem. Agora vai ser um trabalho estar engatando a carretinha novamente. Vai ser um grande trabalho estar fazendo isso. Para quem me pergunta como que eu faço para engatar a carretinha, o negócio vem andando de ré aqui, ó. O único jeito é estar... Apesar de que se eu ficar tentando aqui, eu vou demorar muito. Eu vou deixar essa carretinha aí. Por enquanto, eu não... Não, na verdade, eu tinha que levar essa carretinha. É, vai ser realmente complicado eu estar engatando a carretinha de novo. Eu tentei engatar as duas carretinhas, mas não consegui. Tentei bastante lá e não consegui de jeito nenhum. Está engatando as duas carretinhas, mas não tem problema. Vamos estar usando esse carretão aqui mesmo, que é até melhor para estar pegando a silagem. Então, vamos estar colocando o funcionário na máquina para a gente estar acompanhando a máquina aí enquanto ela vai colhendo a silagem. Então, vamos lá. Está toda a lavoura aí crescida, bem certinha. A dica para fazer a lavoura crescer certinha mesmo, sem nenhum ponto ficar irregular, é você estar plantando colocando um tempo fixo para plantar. Tipo, não importa o tempo, mas coloque um tempo fixo. Não fique alterando o tempo enquanto ele está plantando ou enquanto está crescendo. Deixe um tempo fixo mesmo enquanto está fazendo a plantação, enquanto está crescendo a plantação. Aí a lavoura fica 100%, não 100%, mas fica crescido aparelho. Não fica nenhum ponto crescido e outro ponto não. Não, fica certinho mesmo. Eita, deu uma colisão legal aqui na máquina, mas vamos lá. Vamos encostar aqui do lado e ir apertando aqui a tecla 4, ele acompanha exatamente... Olha, liguei o farol. Ele acompanha exatamente a velocidade da máquina. Não importa qual máquina seja, mas a tecla 4 ele sempre vai estar acompanhando a velocidade da máquina. Que é perfeito. É só ficar olhando mesmo. Nem tem o que fazer. A linha reta aqui é só ficar olhando o serviço sendo feito. É muito legal isso aqui. A imagem bonita aqui. Deixa eu ir mais para trás aqui. Que bonita a imagem. A máquina colhendo. E o trator vindo ao lado e já pegando a silagem. E olha só como a produção é muito grande. A gente colheu aqui bem pouquinho. Já está em 33% aqui no carretão. Tipo, é muito... É muito alta essa produção. Isso que eu nem usei em fertilizante nessa aqui. Eu não usei porque quando eu fui para usar eu já vi a plantação já estava crescida. Quando eu estava indo lá buscar o fertilizante para estar colocando aqui a produção já estava toda crescida. Então, eu não quis colocar. Eu prefiro estar colocando o fertilizante antes da produção estar totalmente crescida porque eu acho que rende mais. Então, nem coloquei o fertilizante já rendeu bastante. em duas idas vai encher o carretão. Então, eu já vou ficar com mais esse carretão aqui cheio sem poder vender. Eu quero aprender a vender isso aqui porque eu vou parar de plantar silagem. Porque não tenho. Eu não preciso tanta silagem. Eu nunca pensei que a produção seria tão grande assim. Já passou de 50% em uma colhida só. Só uma ida aqui. Só uma vez. A gente vai colher até metade da segunda vez ali e já vai encher. E legal que tem um implemento ali. Para aí. Bati na máquina aqui. Tudo bem? Vamos pegar o outro trator só para tirar esse implemento daqui. Peguei esse aqui mesmo. O implemento aqui de colocar o fertilizante está vazio porque quando eu fui para abastecer mesmo já estava totalmente crescida a plantação. Se alguém souber uma outra função que eu possa estar usando a silagem deixe aí nos comentários porque a princípio eu vou estar parando de fazer. Eu não tenho mais o que fazer com tanta silagem. Então vamos estar estacionando. Estacionando não. Só largando aqui mesmo. Tá bom. E vamos continuar aqui a colheita da silagem. Pode ir? Funcionário pode ir já viu? Eu não acredito que ele não está indo porque ele está com medo de passar aqui e bater. O funcionário burro por que não desvia do negócio? Ele não vai porque tem tipo um milímetro do outro equipamento na frente dele. Ele não pode desviar. Agora tem que ir hein? Pronto. Agora está bem longe. Agora ele vai. Tipo tinha um milímetro do equipamento e o funcionário idiota não podia ir. Aí eu vou fazer a volta aqui por fora. Tem mais um container aqui. Deixa eu ver se esse aqui está cheio. Não. Esse aqui é o que estava no vídeo passado já. Pela metade. Não menos do que a metade. Está só um pouquinho do container cheio. Só vamos encher isso aqui também. Pode ir. Bora lá então. É só encher isso aqui bem rapidinho mesmo a produção de silagem é imensa mesmo. Olha esse 69%. Só vamos lotar aqui 100%. E também é possível estar utilizando essa mesma máquina aqui para estar colhendo grama. É cortando a grama. Dá para estar comprando uma plataforma. Essa plataforma aqui até vou mostrar. Vou estar indo aqui nas coletadeiras. Acho que fiquei em segundo as coletadeiras. Aqui. Aqui mesmo. dá para estar comprando essa plataforma aqui. Crone Sysdisk Direct esse nome estranho de plataforma aqui. Dá para estar comprando essa plataforma que eu posso estar colocando ela na frente dessa máquina e colhendo a grama também. Cortando a grama e aí a grama fica mais ou menos como se fosse a silagem aqui. Fica a grama cortada e dá para estar armazenando não nesses BGA não dá para estar armazenando naqueles locais lá mas dá para estar armazenando nos locais do mapa que são meio que uns campos e dá para estar jogando essa grama lá. Eu não sei exatamente onde é que fica mas eu já passei por alguns desses locais acho que não dá para ver no mapa aqui é no mapa aqui não dá para ver nenhum local para estar armazenando mas tem no mapa alguns ícones de meio que uma não sei se é um ícone de grama mas eu sei eu já passei por esses ícones e dá para estar armazenando grama nesses locais lá fica um monte de grama que você pode estar usando para mistura também só que é melhor estar fazendo feno porque o feno dá para controlar melhor a mistura aí você coloca dois fenos de grama um de cevada e o resto de silagem dá para fazer a mistura perfeita porque colocando com a concha não dá para controlar muito bem porque você coloca uma concha você não sabe exatamente qual a quantia que você está colocando até porque não tem como pegar uma quantia específica você só consegue pegar a concha cheia do trator então colocando com a concha dentro do negócio de misturar não dá para estar fazendo a mistura bem perfeita mesmo ela acaba ficando um pouco mais de um item um pouco mais do outro então eu prefiro estar fazendo os fenos que fica mais perfeito a mistura mas eu acho que eu vou finalizar esse episódio por aqui também espero que vocês tenham gostado dê aquele like no vídeo para ajudar adianta o favor também que ajuda bastante e deixe nos comentários como que eu faço para estar vendendo essa silagem o que eu devo fazer com essa silagem porque não tem mesmo o que fazer com tanta silagem é a maior produção de silagem que eu já fiz apesar que é a única que eu já fiz então é muita produção de silagem é muita silagem e eu vou deixar isso aqui no galpão vou encostar embaixo do galpão aqui também mas então é isso aí muito obrigado para assistir dê aquele like no vídeo para ajudar se não estiver inscrito no canal inscreva-se para estar recebendo nos próximos vídeos então é isso aí muito obrigado a todo mundo que continua postando dicas e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau